E vamos passar para um segundo tipo de classificação, que é uma classificação em função da natureza ou do estágio de formação da memória, que é esse quadro vermelho aqui agora. Vamos ver então, natureza ou estágios de formação. Então, nós temos, primeiro, uma memória que é neuroelétrica, antes de se constituir como uma memória de curto prazo, ou uma memória de longo prazo, nós temos uma memória que é muito rápida, que é muito lábio, que é muito efêmera, muito fugaz, muito fugidia, que é a memória neuroelétrica. Depois de algum tempo que você começa a repetir uma determinada informação, essa memória que era neuroelétrica e que usa já das estruturas que você já possui, ela se torna bioquímica. E depois essa memória se torna celular, ou digamos assim, anatômica. Ela alcança uma configuração cerebral, que é uma configuração, digamos, mais rígida, mais palpável, igualzinho àquilo que nós vimos no filme do Candel, quando aquele membro da equipe mostra a sinapse, mostra o filme da sinapse sendo formada. Então, vamos começar aqui, de baixo para cima. Para entender o que eu falo agora com vocês, neste instante, qual das memórias vocês estão utilizando? Eu falo em português, então você está utilizando, certamente, a memória que você já tem a respeito do próprio português. Concorda? E se eu estivesse falando em árabe, e você não sabe nada de árabe? Se você sabe, tudo bem, melhor ainda. Mas se você não sabe, como é que você iria reconhecer, se você não tem palavras em árabe na sua mente, na sua memória, como é que você iria reconhecer as palavras em árabe que eu estaria dizendo para você agora? Você não teria condições de entender nada do que eu falo, por quê? Porque você não tem na sua memória as palavras que eu estou utilizando agora, em árabe, digamos assim, tá? Mas você só consegue entender o que eu estou falando agora, em português, porque você tem as mesmas palavras em português. Se eu usar a palavra aqui, papachuco, papachuco, você sabe o que é papachuco? Não sabe, não sabe por quê, porque eu acabei de inventar essa palavra agora. Então não existe a palavra papachuco, tá? Então, essa, a memória sonora da palavra papachuco, por enquanto, ela é só neuroelétrica para você. Se você ficar repetindo papachuco, 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 começar a chamar seu pai de papachuco, seu namorado de papachuco, tá? Eu sou a namorada de papachuquinha, tá bom? Se você começar a fazer isso, essa memória vai deixar de ser neuroelétrica, efêmera, lábio, fugaz, para ser o quê? Para ser uma memória de natureza bioquímica, tá? Se você continuar repetindo, ela vai ser bioquímica. Se amanhã você for capaz de falar papachuco de novo, é porque você já tem, você já passou o tempo suficiente para que você formasse novas conexões com a palavra papachuco. Agora, você não conhece essa sequência de letras ou de sílabas, papachuco, mas você conhece o P, conhece o A, conhece o P, conhece o A, conhece o T, C, H, U, papachuco, C, O, conhece o T, conhece o T, conhece o Co. Então, você já tem uma memória anatômica, tá? Que te permite, pelo menos, identificar os sons. Papachuco Mas você não sabe o que significa isso Você não sabe quando essa palavra é usada Você não sabe se papachuco é uma pessoa Você não sabe se papachuco é uma coisa Você não sabe se papachuco é um bicho Você não sabe nada disso Então se eu disser pra você assim Papachuco é o nome da minha tartaruga Pronto, agora você vai saber Papachuco é a tartaruga do professor Rubens Beleza? Agora você já sabe Você tem uma nova conexão Porque você conectou papachuco com tartaruga E com o professor Rubens Papachuco é a tartaruga do professor Rubens Beleza, isso agora pode Ainda é uma memória neuroelétrica Mas ela vai ficar bioquímica E depois celular ou anatômica Mas o que eu estou dizendo é que Mesmo sendo Mesmo utilizando do aspecto neuroelétrico E bioquímico da memória Você também agora Quando reconhece o que eu te falo Quando reconhece o que eu te falo Você está recrutando Memórias que já são memórias Memórias celulares Memórias anatômicas Memórias já de longo prazo Memórias já muito bem consolidadas Muito bem Então, eu falei Há alguns minutos Que há várias formas De classificar a memória E é sobre isso que eu estou falando Também com vocês agora Se vocês ainda se lembram disso Esta lembrança ainda está Neste estágio bioquímico de formação Então, eu falei assim Olha, existe uma forma tradicional De se classificar as memórias E eu vou mostrar para vocês Uma nova forma de classificação das memórias Então, se você se lembra disso Ou se você foi relembrado disso agora Essa memória Ela ainda é bioquímica Lembra na tela do Do membro da equipe Do Do Candel Quando ele fala assim Olha, esse processo aqui Está demorando entre 4 e 5 horas Este neurônio está tentando se comunicar Com outro neurônio Nas cerca de 4 ou 5 horas Então, os processos de formação da memória Levam tempo Por quê? Porque são processos biológicos Não são processos mágicos São processos biológicos É como uma cicatriz Se você tem uma cicatriz aqui na mão Perdão Se você tem um ferimento na sua mão Para esse ferimento cicatrizar As células demoram um certo tempo Para que novas células sejam formadas Para que exista o fechamento da sua ferida Então, o processo biológico É um processo material que exige tempo Não tem isso de você chegar e falar Ah, fique bom No passo de mágica Não O processo biológico Ele exige processos bioquímicos Que, portanto, permitem a cicatrização Da mesma forma que a formação de memórias Exigem processos inicialmente neuroelétricos Depois bioquímicos Até que a memória se configure de forma mais definitiva De forma mais consolidada Mais robusta Por meio das sinapses E das conexões das células do sistema nervoso Bom, aí depois nós temos ali A seguinte frase Esta ideia nova que eu acabei de falar É apenas uma atividade elétrica no seu cérebro Então, essa forma de classificação aqui Você não viu em lugar nenhum Tá bom? Todo mundo sabe disso Que a memória imediata é neuroelétrica Depois bioquímica Mas eu não encontrei em livro nenhum Esse tipo de classificação Bom, então o que significa isso? Que é muito pouco provável Que você já tenha visto isso em algum lugar Então, esse novo arranjo Essa nova organização dessas ideias Só pode estar na sua cabeça agora De uma forma neuroelétrica Tá? De uma forma muito fugidia Então, se você ficou muito impactado Se você falou Nossa, que coisa fantástica Pode ser que a emoção Faça com isso Faça com que essa ideia Fique mais Se fixe mais na sua memória De forma mais rápida Mas se você precisar voltar a estudar Mas, mas Se isso aqui não te deu nenhum impacto Nenhuma emoção muito profunda Você, pra fixar isso aqui Vai ter que repetir mais algumas vezes Ou vai ter que me ouvir Falando disso mais algumas vezes Tá? Então, olha lá Então essa memória neuroelétrica Portanto, ela é pura atividade elétrica Sem traços bioquímicos remanescentes Ela é pura atividade neuroelétrica A memória No seu segundo estágio de formação Ela depende de processos bioquímicos No hipocampo Então, aqui nós temos uma discussão Alguns É muito tradicional É muito assim É muito corrente a ideia De que primeiro a memória é formada No hipocampo No hipocampo, lá no centro, né? Nós vimos o hipocampo E depois ela é transmitida Pra alguma região específica Do córtex Pode ser o córtex visual O córtex auditivo O córtex olfaltivo Pode ser o que for Tá? Mas, mas Parece que a tendência agora É a seguinte Parece que as explicações Se sofisticaram um pouco Parece que as memórias São formadas simultaneamente No hipocampo E no lugar em que ela vai ficar Fixada mesmo Então, antes Nós acreditávamos que Primeiros impulsos As informações passam pelo hipocampo Ficam registradas no hipocampo E depois elas vão pra um lugar Fixo No córtex cerebral Agora Estão dizendo o seguinte Não A memória A informação entra Ela passa pelo hipocampo E ela também já entra No lugar onde ela vai ficar Definitivamente Lá no córtex, por exemplo Tá? Em algum lugar do córtex Ok? Então Há essas duas Essas duas Tendências aí É o tempo que vai dizer Qual Que vai se confirmar De qualquer forma A terceira O terceiro estágio De formação da memória É esse estágio celular Ou anatômico Que depende do hipocampo E de outras estruturas Também fora do hipocampo O terceiro estágio celular